A conta está paga. Eu sou todo seu pelo resto da noite. O que você quer fazer? Isso. O que foi? Nada. Desculpe. Eu devia ter esperado o fim da noite para fazer isso. Não tem problema. Ai, sabe, eu estou cansada. Você quer ir embora? Eu ia dizer para a gente tomar mais um café, ficar doido de cafeína e sei lá, sair e fazer alguma loucura. Como o que? Qualquer coisa. Eu vou rápido ao banheiro. Tá bom. Tudo bem.